Música 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 E você tá refusado Quando eu derrubar na sua voz E eu coloquei a palavra E a peça seguida se bater Te beijar Hoje um dia você me chama Pra conversar debaixo do mar E que o amor se apaixonou É esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só pensar que eu sei E toda vez que você me disser O teu resto é só oi O meu peito é só oi E toda vez que você me disser O meu peito é só oi 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 Obrigado.